Se eu pudesse voar Eu voaria em busca do meu bem Eu pediria as nuvens Eu pediria os anjos Que me ajudasse a encontrar Meu grande amor Voa, bombinha branca, voa Diz ao meu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais Me apagou Fomos felizes juntos Sem separarmos Foi testemunha o céu O sol e o mar Hoje só restam lembranças Por que tu vives distante Porque tu vives distante É costume que Tome os sinos do amor Voa, bombinha branca, voa Diz ao meu bem Vem Para voltar Para voltar Diz ao meu bem Música Quero beijar-te as mãos, minha querida Senta junto de mim, vem por favor És o maior elevo da minha vida És o reflorir do meu amor Sinto nesta ansiedade que minha alma invade Que me faz sofrer A luz é um divinal querer Eterna glória de viver Se tu me quiseres tanto quanto eu que vivo para te adorar Será um mundo de esplendor o nosso amor Música Sinto nesta ansiedade que minha alma invade Que me faz sofrer A luz é um divinal querer Eterna glória de viver Se tu me quiseres tanto quanto eu que vivo para te adorar Será um mundo de esplendor o nosso amor Se tu me quiseres tanto quanto eu que vivo para te adorar Se tu me quiseres tanto quanto eu que vivo para te adorar Foi no belo Mato Grosso Há 20 anos atrás Naquele tempo querido Naquele tempo querido Que não volta nunca mais Nas matras onde eu caçava Um pequeno arbusto achei Levando pra minha casa O meu quintal o brandês Era um belo pé de cedro Pequenino em formação Sepultei suas raízes Na terra fofa do chão Um dia parti pra longe Amei e também sofri Vinte anos se passaram Fiquei distante e vivi A Virgem Santa Sagrada Uma prece eu vou fazer Junto ao meu pé de cedro É que desejo morrer Quero sua sombra amiga Projetada sobre mim No meu último repouso Na cidade de Cochim Hoje volto arrependido Para o meu antigo lar Abatido e comovido Com vontade de chorar Com vontade de chorar Vi rever meu pé de cedro Está grande como o quê? Mas é menor que a saudade Que até hoje nos separa A terra ficou molhada Do pranto que derramei Que saudade Que saudade Pedro e cedro Do tempo em que te brandei Que saudade Pedro e cedro Do tempo em que te brandei Que saudade 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 Quem dá amor Merece amor É a lei da própria vida Quem dá sorrisos Quer sorrir Feliz alma florida Quem dá ternura No olhar Virtude nobre Pois viver sem ter amor É sofrer Em fim pena Como é sublime Amar alguém Amar alguém Dar vida Dar vida Vida Sonhar E querer Vem Quem nasce Com o dom De amar Não viverá Sozinho Sofre Como um peixe Sem mar A falta De um carinho Diz Que amor É um dever Fiel Missão Se é pecado Ter amor Morrerei Sem ter Perdão Quando te perdi Não compreendi Tua ingratidão Fiquei a cismar Sem me conformar Com a solidão A nossa casinha Na beira da linha Tão triste ficou Só o teu perfume Fazendo ciúme Foi o que restou Teu procedimento Me fez infeliz Deixando em meu peito Uma cicatriz Ao te ver de braços Com um novo amor Não sei como pude Suportar a dor Dizem que a gente Não deve chorar Se um falso amor Nos abandonar Mas não me contive O que aconteceu E chorei baixinho O carinho teu Hoje passa um ano E o desengano E a desilusão Tiveram fim Ao chegar pra mim Nova ilusão No jardim do amor Uma nova flor Veio florescer Trazendo bonança E nova esperança Para o meu viver Eu sei que há mal Esquivem para bem Um amor se vai Outro logo vem Como não há mal Que não tenha fim O que me fizeste Foi um bem pra mim Não venho pedir Não venho implorar Vim aqui somente Para lhe contar Que não me interessa Mais o teu amor Pois tenho comigo Uma nova flor Não se repetirão Os dias de amargura Que por te chorei Não se repetirão Não se repetirão As noites de vigília Que por te passei Jamais terá notícias Que na minha vida Um outro amor passou Jamais terá notícias Que depois de ti Alguém me escravizou Não julgues Não julgues teu amor O mais profundo amor Que eu encontrei Na vida Por esse amor faltar Não deixarei por bar A minha fronte erguida Nem que meu coração Reclame a solidão Eu hei de suportar Nem que a saudade obrigue Deus que me castigue Se eu te procurar Não julgues teu amor Não julgues teu amor O mais profundo amor O mais profundo amor Que eu encontrei Na vida Por esse amor faltar Não deixarei por bar A minha fronte erguida Nem que meu coração Reclame a solidão Eu hei de suportar Nem que a saudade obrigue Deus que me castigue Se eu te procurar Eu já não sinto O calor dos teus abraços Eu já não sinto O sabor dos beijos teus Eu já não sinto Teu olhar seguir meus passos Desde quando chorei O teu adeus Eu sinto apenas Em meus olhos cheios d'água A tua imagem Me matando de paixão Sinto no peito A tortura desta mágoa Que tu deixaste Em meu pobre coração Eu peço a Deus Que tu guarde na lembrança A triste hora Que me deste a despedida E que o destino Me reserve por vingança A mesma dor Que ficou em minha vida Porém querida Te confesso a verdade Eu te desejo Tanto sofrimento assim Para que um dia Quase louca de saudade Arrependida Tu voltes para mim Eu peço a Deus Eu peço a Deus Que tu guarde na lembrança A triste hora Que me deste a despedida E que o destino Te reserve por vingança A mesma dor Que ficou em minha vida O meu primeiro amor Ao despedir Disse-me um triste adeus E foi embora Agora Agora o coração Reclama Agora sei que não Me ama E minha vida está Chegando ao fim O mundo Agora é triste Até demais O céu Pra mim não tem Nenhuma cor Agora sei que estou Sozinho Agora estou Sem seu carinho E minha vida Não Tem mais valor Uma lágrima Eu vi rolar Uma lágrima E nada mais Mas eu sei Não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se meu primeiro amor Não retornar Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei, não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se meu primeiro amor não retornar Deixa-me ver-te chorando Deixa-me estar ao teu lado Pertinho a tua alma Sentir tua dor Deixa-me ver-te chorando Quero secar este pranto Que está derrando Por um falso amor Eu sou o mesmo de sempre Vive sangrando a ferida Que um dia na vida Me deu teu querer Vivo buscando consolo Vivo pedindo adeus Paz nesta vida Que vivo a sofrer Quero falar-te em segredo Para dizer-te ao ouvido Que este teu amigo Também fracassou Porém não guarde lembrança Deixa o passado esquecido E não sinta mágoa O que se passou Perca teu rosto bonito Não pense estar derrotada E não se humilhe São os votos meus Vamos unir nossas mãos Como com os velhos amigos Que embora vencidos Confiam em Deus Será que algum dia Ainda te verei Será que em meus braços Tu voltará Quanta distância nos separa Pois estou aqui sozinho Sem saber onde estará O teu retrato está sorrindo Ali na mesa Espaçando a tristeza Que ficou em teu lugar Não consigo mais sorrir Nem acalmar meu sofrimento É a saudade de um amor Que não me sai do pensamento Será que novamente Eu repousarei Sonhando em teus braços Teu grande amor Quero sentir Num beijo ardente O aroma dos teus lábios Me beijando com calor Porém Porém Compreendi Que estou sonhando E a saudade Me obrigando A chorar De tanta dor Não consigo mais sorrir Não consigo mais sorrir Nem acalmar meu sofrimento É a saudade de um amor Que não me sai do pensamento Nesta noite Quem será teu rei querida Nesta noite Quem será teu beija-flor Em outras noites Foi a luz de tua vida E nesta noite Quem será teu novo amor Enquanto erguis tua taça de alegria Para saudar Para saudar O novo rei Que está contigo Embriagado Minha taça se esvazia Para matar Esta paixão Que está comigo De tua vida De tua vida Eu fui mandado Embora Teu coração Foi tão ingrato Para mim Sou um farrafo E estou Jogado fora Sou um farrafo Um ébrio triste A viver Dos botiquins De tua vida De tua vida Eu fui mandado Embora De tua vida Teu coração Foi tão ingrato Para mim Sou um farrafo E estou Jogado fora Pessoal Com um ébrio triste Valente A viver Dos botiquins Meu amor não vai embora Dá-me ternura em muitos beijos Me envolva em seus braços Estou morrendo de desejo Meu coração bate feliz Quando estou junto ao seu lado Tudo isso é você, minha querida Que me fez apaixonado Beija-me com loucura e carinho Não me deixe aqui sozinho Com você quero ficar Beija-me, quero sonhar todos os sonhos E loucamente lhe adorar Num céu azul, todo risonho E loucura e carinho E loucura e carinho E loucura e carinho Hoje é meu dia, amanhã será o seu Eu sei que ainda sofrerá mais do que eu Embora diga que o passado não importa Eu sei que ainda baterá em minha porta E se um dia desprezada e sem guarida Fier em busca de um prato de comida Pode chegar que essa areia é o seu dispor Embora saiba que esse amor é o nosso amor Vai por esse mundo afora Vai ver onde é que mora a infelicidade Para depois voltar arrependida Humilde e despida de toda a vaidade Vai e segue o seu caminho Eu fico aqui sozinho Aguardo o seu regresso Quem age assim dessa maneira Fazendo tantas neiras Não pode ter progresso Vai e segue o seu caminho Eu fico aqui sozinho Eu fico aqui sozinho Aguardo o seu regresso Quem age assim dessa maneira Fazendo tantas neiras Não pode ter progresso Eu fico aqui sozinho Ao regressar de um ninho destruído Passou voando um canarinho Com suas asas quase sangrando A companheira vai procurando Quando ele cansa Para e canta Ninguém compreende Quem está sofrendo Desesperado Desaparece Só Deus quem sabe Que vai chorando Ai canarinho Ai canarinho Passarinho do peito amarelo Eu também sofro grande amargura Porque amei uma criatura Que hoje me faz sofrer como a ti Eu que amei Com toda a minha alma Com toda a minha alma E te adorava Com imenso ardor Não foi bastante Para prender-te Eu fracassei Perdi meu amor Ai canarinho Ai canarinho Ai canarinho Passarinho do peito amarelo Eu também sofro Eu também sofro grande amargura Porque amei uma criatura Que hoje me faz sofrer como a ti Porque amei Eu também sofro Fale, meu amor, que não me quer Diga que você hoje me odeia Fere lentamente quem me adora Mal tratando assim meu coração que hoje chora Fale que meu pranto é fingimento Mas não esqueça que você é meu tormento Pense o que você quiser Fale que fui eu o pecador Eu tenho em minha consciência Os restos mortais de um sagrado Amor Eu tenho em minha consciência Os restos mortais de um sagrado Ah, amor Pense o que você quiser Fale que fui eu o pecador Eu tenho em minha consciência Os restos mortais de um sagrado Amor Eu tenho em minha consciência Os restos mortais de um sagrado Amor Eu tenho em minha consciência 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 Entre tantas mulheres no mundo Fui amar quem não pode ser minha Eu tenho em minha consciência 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 PEDAÇOS PORQUE ELA TAMBÉM ME QUER E O DESTINO JOGOU EM OUTROS BRAÇOS QUEM DEVIA SER MINHA MULHER E POR ISSO EU VOS PEÇO MEU DEUS ME LIBRAI DESTE NEGRO CASTIGO ANTES QUE EU ME ENLOUQUEÇA BASTA COM QUE EU ESQUEÇA A MULHER DO MEU AMIGO PEDAÇOS PEDAÇOS COM LÁGRIMAS DE AMOR TOU SOFRENDO A MINHA DOR ESPERANDO SEM DESESPERAR ELA VOLTAR PARA O MEU CORAÇÃO TUDO COMIGO ACONTECEU NEM MESMO ASSIM MEU CORAÇÃO ESQUECEU ELA VOLTAR PARA O DEUS ELA VOLTAR PARA MIM EU SAIREI EU SAIREI DESTE INFERNO SEM FIM E SENTIREI O REFLORIR DO NOSSO AMOR PEDAÇÃO PEDAÇÃO MINHA DERROTA E A MINHA DOR PEDAÇÃO 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 DESTE INFERNO SEM FIM E SENTIREI O REFLORIR DO NOSSO AMOR APAGANDO ASSIM MINHA DERROTA E A MINHA DOR Música A noite tudo é silêncio, tudo é tristeza Fazendo meu coração solução de dor Olhando o manto negro da natureza Choro de tristeza, de saudade do meu amor Nem a lua ilumina o meu caminho Vivo triste, tão sozinho Até o mundo é contra mim O destino carregou minha querida E deixou-me nesta vida Padecendo tanto assim Se ela não voltar Eu não sei qual será o meu fim Se ela soubesse as noites tristes que eu passo Se ela soubesse o quanto infeliz eu sou Talvez ela voltaria para os meus braços A dar esta saudade Que no meu coração ficou Se ela soubesse as noites tristes que eu passo Se ela soubesse o quanto infeliz eu sou Talvez ela voltaria para os meus braços A dar esta saudade Que no meu coração ficou O relógio está marcando Está chegando a hora A hora triste de perder meu bem Quem eu adoro vai partir agora Estou ouvindo apitar o trem Pedi a Deus em firme pensamento E o trem atrasse ao menos meia hora Está chegando o cruel momento O trem apita e ela vai embora Diz o ditado que homem não chora Porém eu juro que chorei de dor O tremzinho ingrato chegou bem na hora E pra bem longe E pra bem longe Levou meu amor Até agora Sozinho eu choro Quando o relógio marca a mesma hora Porque o tremzinho passa onde eu moro Vai apitando pela estrada fora Vai apitando pela estrada fora Música 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 Meu amor Eu vou embora sem saber Pra onde vou Nosso amor foi como um sonho De uma noite que passou Música Sem amor Sem amor e sem carinho Não sei qual Será Será Meu Meu Fim Música Música Solução Solução do de tristeza Vou partir Sem teu amor Música Vou seguindo meu destino Remoendo minha dor Música Onde quer que eu esteja Tua imagem vai comigo Teu retrato é meu consolo Teu retrato é meu consolo E a saudade É meu castigo Solução do de tristeza Solução do de tristeza Vou partir Sem teu amor Música Conseguindo meu destino Remoendo minha dor Música 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 Onde quer que eu esteja Tua imagem vai comigo Música Música Teu retrato é meu consolo E a saudade É meu castigo Música 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 Música